Música Quero fazer uma pergunta para você. Você tem orado pela sua igreja? Tem orado pela igreja Batista Nova Jerusalém? Ou você que está nos acompanhando e pertence a outra igreja, você tem orado pela sua comunidade, pela sua comunidade específica? Eu acredito que sim. Mas agora uma outra pergunta. O que você tem pedido para a sua comunidade de fé? Qual tem sido a sua oração? Quais têm sido os seus pedidos para a sua igreja, para a sua comunidade de fé? O que você pede a Deus para que o Senhor realize e faça aqui na nossa igreja, a igreja Batista Nova Jerusalém ou a igreja que você pertence? Vamos pensar hoje sobre os pedidos que temos feito a Deus para a nossa igreja e quem sabe o Senhor nos dará uma nova luz sobre aquilo que devemos pedir a Deus para a nossa comunidade de fé. Não se esqueça que quando você ora pela igreja, você está orando por você, pois você faz parte deste corpo, o corpo de Cristo. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus aí na Epístola aos Colossenses, o capítulo 1º. Vamos ler a partir do versículo 9. Eu estou usando a versão atualizada, a revista atualizada, e depois vocês vão descobrir o porquê dessa versão ter um significado importante para o sermão desta noite. Então vamos começar do versículo 9 e vamos até o versículo 12, que diz assim a palavra de Deus. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longa-animidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Querida Igreja, nós hoje iniciamos pela manhã falando sobre o poder do Evangelho e vocês viram como o Evangelho é gostoso, como ele é maravilhoso, como ele é transformador e como ele chegou nessa comunidade de colossos e gerou uma transformação tão profunda que essa Igreja foi fartamente elogiada pelo apóstolo Paulo nos versículos lidos hoje pela manhã pelo pastor Fernando. Mas agora, o apóstolo Paulo, ele diz que orava por essa Igreja, isso instantaneamente. Vamos ver que interessante aqui no versículo 9? Por esta razão, também nós, nós, não apenas Paulo, na abertura ele diz que estava junto com Timóteo, né? Então, por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês. Então, a nossa primeira pergunta, né, que eu fiz aqui sobre aquilo que nós oramos, ou aquilo que nós pedimos a Deus para a nossa Igreja, eu quero começar a pensar com vocês aqui hoje, o que será que o apóstolo Paulo orava, né, quando pensava na Igreja dos Colossenses? Querida Igreja, o que será que Paulo pedia? Nós lemos aí uma série de pedidos que o apóstolo Paulo fazia a Deus, e é curioso que essa Igreja, que foi elogiada pelo apóstolo Paulo, ela recebe uma oração muito intensa, ele diz que não cessava todos os dias de orar por aquela Igreja. Será que era uma Igreja complicada, uma Igreja com dificuldade? Nós vimos que não, é uma Igreja que recebe elogios, e mesmo assim o apóstolo Paulo disse que iria se dedicar a orar constantemente por aquela Igreja. Será que os pedidos do apóstolo Paulo a Deus para aquela Igreja são parecidos com o que nós temos pedido para a nossa comunidade de fé? É evidente que nós temos situações específicas, mas não se esqueça, essa carta, ela entrou aqui para a Palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu muitas cartas, muitas se perderam, a maioria se perderam, mas as que entraram, aprove a Deus que estivesse ao nosso acesso, pois elas são inspiradas, servem de modelo, de inspiração, de motor para nós nos dias de hoje. Então eu gostaria de pensar no poder transformador da oração, o apóstolo Paulo acreditava nesse poder, a Palavra de Deus está nos apresentando aqui também, esse poder transformador, mas transformar o quê? Mudar o quê? Trazer o quê para a Igreja? Então nós vamos pensar nesses pedidos que o apóstolo Paulo fazia. Será que ele pedia para a Igreja ser livre das perseguições? Vocês perceberam aqui ele pedindo, Deus não deixa a Igreja dos Colossenses ser perseguida pelos romanos? Será que foi isso que ele pediu? Ou ele pediu talvez aí que a Igreja fosse muito rica, tivesse muita prosperidade, uma estrutura muito boa? Será que nós vamos encontrar isso nos pedidos do apóstolo Paulo? Me parece que não. Mas será que o apóstolo Paulo não foi ousado? Pelo contrário, o apóstolo Paulo foi extremamente ousado nos pedidos que ele fez. Eu gostaria que você grifasse na sua Bíblia, sublinhasse na sua Bíblia, principalmente se a sua versão for atualizada, a revista atualizada, pois ela mantém algumas ênfases que nós vamos perceber no texto grego que Paulo está pensando em bênçãos de plenitude para a Igreja. Ele foi muito ousado. O que ele pediu aqui não foi um pedido de uma bênção pequena ou uma bênção mediana, mas ele pediu uma bênção plena, completa, muito grande para a Igreja. E nós vamos encontrar sete vezes algumas expressões que mostram intensidade naquilo que o apóstolo Paulo pediu a Deus para a Igreja dos Colossenses. E qual vai ser a mensagem de Deus para o nosso coração? O que eu entendo que o Senhor quer que a Igreja aqui pense, que você que está assistindo pense, é que nós também precisamos pedir a Deus com intensidade essas bênçãos para a nossa comunidade, para a vida do pastor Fernando, para a vida do nosso querido irmão Joel, para a minha vida, para a vida do Celso, para a vida do pessoal que cuida da diretoria da Igreja, da Escola Dominical, para a vida daqueles que estão na formação ministerial, aqueles que são do Inova, aqueles que são da equipe técnica aqui da Igreja, aqueles que são da zeladoria, que cuidam do estacionamento, aqueles todos. Nós vamos pedir essas bênçãos para a nossa Igreja. que todos sejam preenchidos dos mesmos pedidos que o apóstolo Paulo fez. Vamos descobrir qual é o primeiro pedido, lendo novamente o versículo 9. Então estou lendo mais uma vez, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. Olha o que ele pede. Que transbordeis de pleno. Pode sublinhar, grifar a palavra pleno aí. Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Esse é o nosso primeiro tópico. O que o apóstolo Paulo pede é que a Igreja transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. A palavra transbordar, ela já mostra uma intensidade. Sabe aquela bênção transbordante? Você já recebeu alguma coisa que estava transbordando? Você já encheu o seu copo de refrigerante a ponto dele transbordar e cair pelas beiradas? Você já encheu o seu copo de café, talvez distraído a sua caneca, e ela transbordou? É tanto café que você gostaria de beber que ele caiu nos seus dedos, espalhou pela mesa, transbordou. Imagina a bênção de Deus transbordando em nossa vida. Mas qual é essa bênção? Que transbordeis, a palavra transbordar já é intensa, mas transbordeis do pleno, a plenitude do pleno conhecimento da sua vontade. Esse é o primeiro pedido. Eu quero convocar a igreja a pedir que a nossa comunidade de fé transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. Não é o conhecimento apenas intelectual, não é esse tipo de conhecimento. Não é o conhecimento acadêmico, não é o conhecimento dos livros, não é o conhecimento informativo. Nós crescemos, às vezes, na igreja, decorando algumas coisas, por exemplo, decorando a ordem dos números, dos livros da Bíblia, decorando quantos capítulos tem a Bíblia, quantos versículos, quantos livros tem o Antigo Testamento, quantos livros tem o nome, quais são o Novo Testamento, quais são os nomes dos doze apóstolos, o nome das doze tribos de Israel. Nós vamos decorando um monte de coisa. decorando a situação geográfica de Israel, decorando uma série de coisas. Mas não é esse o conhecimento que Paulo está pedindo que a igreja tenha. Não é o conhecimento informativo, mas é o pleno conhecimento da vontade de Deus. É algo parecido com a oração que Jesus ensinou e que Paulo repete aqui. Vocês se lembram da oração que Jesus ensinou? Um trecho desta oração que está em Mateus, capítulo 6, lá no versículo 10, Jesus, ele pede, ele nos ensina a orar, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinou a pedir que a vontade de Deus seja feita entre nós, assim como ela acontece lá no céu. E Paulo está pedindo que a igreja transborde do conhecimento, do entendimento de qual é a vontade de Deus. E eu quero perguntar aqui agora para você, o que Deus quer para você? O que Deus quer para a igreja Batista Nova Jerusalém? O que será que Deus quer que o pastor Fernando faça aqui por nós? O que será que Deus quer que o coral faça nesse local? O que será que Deus quer que o Inova realize na vida das crianças? O que será que Deus quer que a igreja realize nesse bairro, nesse lugar? O que será que Deus quer de nós? Essa é a pergunta que nós temos que fazer e nós temos que orar para que nós possamos transbordar do entendimento, do conhecimento, não apenas informativo de coisas que muitas vezes não passam de curiosidades, mas saber qual é a vontade de Deus. O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Então, essa deve ser a nossa primeira oração. Vamos orar por isso? Senhor, que a igreja Batista Nova Jerusalém transborde do entendimento de conhecer, de saber o que o Senhor quer. Para que aquela oração de Jesus que seja feita em Nova Jerusalém a vontade de Deus, como acontece lá no céu. Mas qual que é a vontade de Deus? Você lê o Evangelho? Você conhece a vida de Jesus? Você se lembra daquela série de mensagens, lições sobre Jesus? A igreja de Colossos, esse contexto da época do apóstolo Paulo, havia um grupo de adversários da palavra de Deus que eram os gnósticos. A gnose, a palavra gnose, é uma palavra que significa conhecimento. Sabe a palavra ignorar? Esse G, esse ignorar, vem de gnose. Ignorar é quem não conhece. Mas a gnose que os adversários da igreja daquela época ensinavam era um conhecimento místico, era um conhecimento secreto, era algo que só poderia se saber em segredo. Não é isso. A vontade de Deus está revelada a nós no Evangelho, na vida de Jesus, no agir de Jesus, no modo de Jesus tratar, no modo de Jesus viver. Igreja, examine Jesus passo a passo, palmo a palmo. Os Evangelhos revelam a vida de Jesus e revelando a vida de Jesus é revelado a nós a vontade de Deus. Evidente que coisas específicas o Senhor nos dará o conhecimento. Por isso, precisamos orar para entender algumas coisas específicas que nós podemos fazer. Mas a vontade de Deus está revelada na pessoa de Jesus. Lembra? Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A igreja precisa transbordar de Evangelho. A igreja precisa transbordar da Boa Nova. A igreja precisa transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Vamos agora para o segundo pedido que Deus, que o apóstolo Paulo faz a Deus. Ainda no versículo 9, no versículo 9, nós estamos focando nas intensidades. Então, nós lemos ali, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, vírgula, em toda, grifa a palavra toda aí, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Você é uma pessoa que tem sabedoria? Você é uma pessoa que tem entendimento? Mas você já pensou ter toda a sabedoria e entendimento? O apóstolo Paulo não pedia coisa pequena. Nós vamos pedir para que a igreja Batista de Nova Jerusalém, para que o nosso pastor Fernando, para que a nossa equipe de direção, para que os membros da igreja, para que aqueles que são do Inova, toda a nossa comunidade de fé, você que é de outra igreja, vai pedir para a sua comunidade também, a Deus, que ela tenha toda a sabedoria e entendimento espiritual. Às vezes, nós pedimos sabedoria, mas nós vamos pedir toda a sabedoria e entendimento. O apóstolo Paulo parece que ele não foi modesto nos pedidos. Mas o que nós entendemos aqui por sabedoria? Será que agora a sabedoria aqui é aquela sabedoria informativa? Também não. na Bíblia, desde a cultura do Antigo Testamento, do livro de provérbios, a sabedoria é ligada a questões práticas da vida. Não é um conhecimento meramente acadêmico e teológico. O conhecimento acadêmico e teológico é muito bom. Ele é muito gostoso, é maravilhoso, mas você sabe o que acontece muitas vezes nas pesquisas teológicas e acadêmicas? Muitas vezes, nem sempre, um teólogo, ele pode apenas ter um monte de informação, um monte de conceitos na sua vida, mas isso não significar nenhuma vida, nenhum discernimento prático para a existência. Isso acontecia com os fariseus, com os escribas. Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história da igreja. Não, não é apenas informativo. Vai além do informativo, vai além do conceitual. quando o apóstolo Paulo fala do entendimento espiritual, ele está falando do discernimento, ele está falando da sabedoria que o Espírito de Deus dá à sua igreja usando a palavra de Deus, usando a percepção da vida, usando a percepção de quem Deus é diante deste mundo, diante dessa vida, diante das adversidades. Eu quero lembrar um texto com os irmãos que está em Provérbios, lá no capítulo 3, versículos 5 e 6. Esse é o tipo de sabedoria e de entendimento que nós precisamos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o, reconhece a Deus, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É este o tipo de entendimento espiritual que você precisa, que eu preciso e que o apóstolo Paulo pediu a Deus para a igreja de Colossos. Que nós possamos ter um entendimento, um discernimento para reconhecer Deus no nosso caminho. É você olhar para a vida, olhar para a sua forma de trabalhar, a sua forma de ser família, a sua forma de ser empregado, de ser esposo, de ser esposa, de ser filho, de ser pai, de ser pastor, de ser ovelha, a sua forma de ser missionário, a sua forma de ser alguém que canta no coral, ministro de louvor, professor da escola bíblica, a sua forma de ser, olhar, será que eu reconheço Deus na minha prática? Será que eu reconheço Jesus aqui na forma que eu vivo? Nós precisamos de um discernimento espiritual. Muitas vezes, nós nos cegamos apenas no conhecimento intelectual, mas Paulo pede que a igreja tenha toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esse entendimento espiritual, vamos pensar na vida de Jesus? Vocês já repararam que Jesus não era assim, talvez, como eu sou? Eu gosto de citar muito o versículo bíblico, né? Quando eu faço aqui a pregação, eu mando ali os textos bíblicos que às vezes não dá nem tempo de usar. Mas vocês já viram Jesus citando quantos versículos bíblicos? É claro que Jesus conhecia as escrituras e é claro que ele usava, né? Lá contra Satanás em Mateus capítulo 4, ele usou três vezes citações bíblicas. Mas geralmente, Jesus citava a sabedoria que emanava do coração de Deus, pois ele era o verbo vivo. Sabe a citação de Jesus qual era muitas vezes? Era algo do tipo assim, imagina você angustiado com essa vida, com a sua falta de recursos, sua falta de segurança em um Brasil hoje que é tão instável na sua política, na sua economia, na saúde, o desemprego que cresce, a crise na educação, tantos problemas. Aí chega a sabedoria de Jesus e diz assim, olhai os lírios dos campos, olhai as aves do céu, olhai para a natureza e perceba como Deus cuida da natureza, que amanhã já morreu, já secou, já pereceu, assim como Deus cuida dos lírios e cuida das aves, o nosso Pai cuida de nós. Isso é entendimento espiritual, isso é discernimento, isso é a sabedoria de Deus manifesta na vida de Jesus e que Deus quer que seja manifesta em nosso coração. É claro que a palavra de Deus é fundamental, mas não basta conhecer o texto, você precisa saber o que esse texto significa para a sua igreja, para a sua vida, para a sua família, o que esse texto me ensina, o que isso me torna como pessoa, como homem, como mulher, como empregado, como um crente nessa terra. A sabedoria de Jesus que muitas vezes não era citação de textos, mas se você olhar para os textos, tem todo o fundamento nos textos, mas ele nem citava. A sabedoria de Jesus era algo do tipo assim, vamos pensar uma outra situação, certa vez um homem construiu uma casa sobre uma rocha, lançou fundo, fundamento, veio a chuva, veio a tempestade, bateu com ímpeto contra aquela casa e ela não pôde cair, pois estava firme na rocha. Mas houve um homem que construiu a sua casa na areia e quando veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, bateu com força naquela casa, grande foi a sua ruína. Percebe? Essa é a sabedoria que fluía dos lábios de Jesus, que deixava as pessoas de boca aberta, que falavam ninguém nunca falou como este homem. O entendimento espiritual que nós precisamos é olhar a vida e o mundo da perspectiva de Jesus, da perspectiva de Deus. O mundo olha para um homem crucificado no meio de dois bandidos, de dois homens perigosos e vê uma pessoa derrotada. É ou não é? Você diria que alguém condenado à pena de morte, morto, entre duas pessoas terríveis, seria um vencedor? Eu imagino que não. Mas essa era a perspectiva do mundo, é a sabedoria do mundo, mas na sabedoria de Jesus. Jesus é aquele que disse que o sangue dele era derramado em resgate de muitos. Na sabedoria de Jesus, no olhar que fluía dos olhos de Jesus, no entendimento espiritual, ele é aquele que olha para o homem que está morrendo do lado e diz ainda hoje você estará comigo no paraíso. Nós precisamos do discernimento que é olhar o mundo com a lente de Deus, com os olhos de Jesus, pois nós vivemos falando mal da vida, nós reclamamos, nós criticamos, nos agustiamos, será que não falta essa sabedoria, esse discernimento para olhar o mundo de outra perspectiva? Será que o nosso olhar não precisa ser transformado? Então nós vamos pedir a Deus que a nossa igreja, que a nossa vida, ela tenha toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vamos agora pensar em mais um item do apóstolo Paulo em seu pedido em sua oração que está no verso 10. Nós lemos aí no verso 10 a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu grifa a palavra inteiro, para o seu inteiro agrado. O apóstolo Paulo nada modesto no seu pedido. Sabe o que nós vamos pedir a Deus aqui para a vida da nossa igreja? que essa igreja ela possa viver do inteiro agrado do Senhor. Você imagina que Deus se agrada dessa igreja? Em quanto, em que grau? Quantos por cento? Se nós fôssemos fazer assim um levantamento em porcentagem, qual será que é assim o nível de satisfação que Deus tem com a nossa igreja? Com você, comigo? Será que Deus está assim 40% feliz com você? 60%? Você está assim quase lá 90% Deus está feliz comigo. O pedido do apóstolo Paulo é que a igreja tivesse um viver digno do Senhor e que essa vida fosse do inteiro agrado do Senhor. O que ele pede a Deus é que seja uma igreja completamente entregue a Deus. Que seja uma igreja inteira, íntegro, integral. Que não seja uma igreja dividida em agradar a Deus e agradar o mundo. Que não seja uma igreja dividida entre o evangelho e as ideologias dessa vida. Que não seja uma igreja dividida entre os políticos e Jesus. Que não seja uma igreja dividida entre a discórdia, o ódio, a briga e o amor. Onde aqui no culto nos abraçamos na ceia, mas no whatsapp nos xingamos por causa de políticos. O Senhor quer uma igreja inteira, uma igreja que tem uma vida digna dele. Esta foi a oração que Paulo fez por Colossus. E a oração que nós vamos fazer. Uma igreja inteira, uma igreja íntegra, que seja do inteiro agrado do Senhor. Eu me lembro que certa vez o pastor Fernando estava fazendo aqui uma pregação e ele pensando, eu não me lembro agora se foi no meio da pregação ou se foi no meio do louvor, mas ele usou o modelo de alguém rendido. Vocês se lembram disso? Quando ele falou daquelas cenas de filme, quando alguém se rende, levanta os braços, a pessoa faz um gesto que se rendeu. A oração do apóstolo Paulo é que a igreja fosse uma igreja rendida. Não posso fazer mais nada. Eu entrego a minha vida. Eu estou nas suas mãos. Eu não tenho mais, eu não sou dono do meu nariz. O Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é o meu rei. É isso que o Senhor quer. Vocês se lembram do testemunho recente que nós ouvimos aqui na nossa igreja, da nossa irmã Juliane, contando que certa vez ouviu da voz da boca do pastor falando, o Senhor quer você, Jesus quer você. É isso que Paulo está dizendo aqui. Uma igreja inteira. Jesus quer você. Por inteiro, não pela metade, não 90%, não 99%. Jesus quer ser o dono da sua vida, ele quer uma igreja que integralmente se submeta a ele, que o tenha como o Senhor da sua vida. Eu quero perguntar, quero fazer uma provocação aqui para a igreja agora. Nós estamos na fala do apóstolo Paulo, uma igreja que seja do seu inteiro agrado, agradável, agradável. você tem companhias agradáveis, não tem? Por exemplo, agora há pouco, eu tive um momento muito agradável com meu amigo Moisés, fiquei aqui do lado dele conversando, e eu me sinto bem em estar do lado dele. É uma companhia agradável. Sabe quando você vai no lugar e você se sente bem? Pessoas agradáveis, lugares agradáveis, você perde até a hora porque você não quer ir embora. Uma vida agradável, a minha provocação é o seguinte, será que a nossa comunidade é um lugar agradável para Jesus viver? Jesus, o Jesus de Nazaré, ele se sentiria confortável aqui nos bancos da nossa igreja? Ele se sentiria confortável em ser recebido na sua casa? Jesus, ele se sentiria confortável em entrar lá no site da IBNJ e se escrever que queria ser membro da nossa igreja? Será que Jesus iria fazer essa opção? Ele se sentiria confortável, agradável em estar entre nós? Nós vamos orar para que a nossa igreja seja agradável ao Senhor, que ele se deleite neste lugar, que o nosso Deus se sinta aqui como se fosse um aroma suave em ver as pregações que nós fazemos, os nossos estudos, os nossos louvores, a nossa comunhão, a nossa celebração de ceia, a nossa reunião do Inova, a forma como eu trato os meus alunos da escola bíblica, a forma como você líder trata os seus liderados, a forma como você liderado trata o seu superior, aquele que está cuidando dessa atividade na igreja, a forma como você trata o seu irmão, será que Jesus, quando olha para isso, ele se sente agradável ou ele fica decepcionado? O que Paulo pede a Deus é que a igreja dos colossenses tivesse uma vida digna do Senhor e que fosse do seu inteiro agrado. Nós temos que examinar o que na nossa vida pessoal, mas Paulo pede para a igreja, então o que para a nossa igreja talvez o Senhor não esteja se agradando muito. E nós vamos pedir. A ideia aqui não é ninguém ficar triste, a gente tem que reconhecer a nossa falha para ser curado. E se a gente confessar em oração, Senhor, essa área da minha vida não é do seu agrado, mas eu quero ter uma vida inteira que te agrada. Senhor, na nossa igreja tem alguma área que talvez o Senhor não se agrada, mas eu quero pedir ao Senhor que se sinta confortável em cada ministério, cada setor, em cada atividade que acontece aqui entre nós. Esse é o pedido que o apóstolo Paulo fez e é esse o pedido que nós vamos fazer. Você sabia que às vezes Jesus fica meio deslocado? Você já foi em algum lugar que você não se sentiu muito bem? Você ficou assim querendo ir embora? Ou você ficou de canto? Sabe, às vezes você é novo numa sala de aula, você é novo às vezes numa igreja, você é novo às vezes numa família, como assim novo numa família, pastor? Você começou um relacionamento e foi conhecer a família do seu noivo, da sua noiva, você fica meio deslocado. Sabia que Jesus às vezes fica assim em algumas igrejas? Será que isso é bíblico? Na igreja de Laodiceia, Jesus se sentia do lado de fora. Este versículo que foi muito usado em campanhas evangelísticas, para pregar para pessoas que ainda não conhecem Jesus, para pessoas abrirem a porta do coração e aceitar Jesus, não é isso? Eu conheci esse versículo em pregações evangelísticas e na minha adolescência eu usei pregações evangelísticas mas olhando o texto Jesus está falando com uma igreja e isso é triste pois Jesus estava do lado de fora da igreja a porta estava fechada e Jesus está batendo na porta e se alguém daquela igreja abrir a porta então ele entra porque Jesus não se sentia nada confortável com aquela igreja era uma igreja nós vamos aprender que ela dizia de nada tenho falta eu sou rica de nada tenho falta e Jesus disse para ela mas você não sabe que as pobre miserável desgraçado cego e nu aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo colírio para que unja os teus olhos e veja e veste branca para que não apareça tua vergonha a igreja de Laodiceia então isso pode acontecer e hoje o senhor nos convoca para orar senhor que o nosso lugar que a nossa comunidade o senhor se sinta confortável que se o senhor estivesse na forma humana que o senhor ainda estivesse encarnado que esse fosse um lugar que o senhor iria se sentir bem estando aqui entre nós você se lembra que certa vez Jesus entrou no templo e não se sentiu nada bem pelo contrário ele pegou um chicote expulsou do templo os vendilhões derrubou cadeira derrubou mesa e falou vocês estão transformando a casa do meu pai em covil de ladrões e salteadores pois Jesus não se sentiu confortável dentro do templo a oração nossa é senhor que sinta agradado em nosso meio que a nossa família que nossa igreja do lar que o senhor se sinta agradável em estar na nossa escola bíblica que o senhor se sinta agradável agradado em estar no ensaio do louvor que o senhor se sinta prazeroso em estar no ensaio do coral que o senhor se sinta bem nas assembleias que a nossa igreja dirige que o senhor se sinta bem durante as pregações que o Alexandre que o joel que o pastor fernando faz que o senhor se sinta confortável na equipe técnica que o senhor se agrade de nós essa nossa oração vamos para um quarto item voltando lá para o verso 10 tem mais bênçãos para nossa vida né depois da palavra para o seu inteiro agrado frutificando em toda grifa a palavra toda frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus frutificando em toda boa obra o apóstolo Paulo ficou famoso no meio teológico principalmente depois da reforma protestante pela ênfase que ele dá na justificação pela fé então virou assim até um slogan protestante a salvação é pela fé e não é pelas obras e e eis aqui o apóstolo Paulo falando das boas obras como que a gente concilia isso daqui o apóstolo Paulo ele pede a Deus então esse é o quarto pedido que ele faz a Deus para a igreja dos colossenses é que a igreja frutificasse em toda boa obra quem prestou atenção hoje na mensagem pela manhã ouviu na pregação o texto quando diz que o evangelho frutificava lembra o evangelho frutifica no mundo inteiro e chegou até vocês agora Paulo fala que a igreja tem que frutificar recentemente nós tivemos uma série de mensagens nas quartas-feiras tratando do fruto do espírito santo o fruto do espírito santo que o apóstolo Paulo tratou lá em galatas capítulo 5 é algo que eu considero invisível são itens e o senhor produz em nós mas que são invisíveis você agora está me vendo aí nessa transmissão você consegue ver o amor em mim? você consegue ver a paz a alegria a bondade a temperança você consegue ver essas coisas em mim? nós não vemos o fruto do espírito mas nas obras que praticamos o fruto do espírito se torna manifesto então o fruto que o espírito de Deus produz no interior da igreja ele é manifesto nas boas obras que a igreja produz o apóstolo Paulo não pede Deus que a igreja de Colossos tenha obras boas ele diz que a igreja de Colossos frutifiquem toda toda boa obra o que a nossa igreja aqui Batista Nova Jerusalém faz de boa obra? você já pensou? faz um monte de coisa eu sou muito feliz de estar aqui hoje pela manhã o pastor disse que não é muito legal falar que é orgulhoso eu sinto orgulho de pertencer a essa igreja e o Senhor me perdoe então de falar que eu sou orgulhoso por isso mas a nossa igreja produz algumas boas obras ou muitas boas obras mas nós precisamos não de algumas ou de muitas mas nós precisamos de toda boa obra o apóstolo Paulo ele está pedindo e não é coisa pequena como dizia um pastor certa vez em uma pregação se for para pedir pede alto se for para atirar atira no alvo se for para pedir pede alto então ele já pediu tudo com plenitude então que a igreja frutifique em toda boa obra nós precisamos ter não apenas a informação o conhecimento informativo teológico, acadêmico que é maravilhoso e eu amo de paixão quem me conhece sabe quanto que eu gosto de estudar não é apenas saber qual é a vontade de Deus como apareceu no primeiro item mas é que essa vontade de Deus conhecida se transforma em prática toda boa obra frutificando eu acho muito bonita essa palavra eu me lembro que no apocalipse está escrito que lá na nova Jerusalém tem um rio e diz que das ambas as margens do rio tem a árvore da vida e diz que ela produz um fruto e diz que ela produz folhas e nós temos o texto de Ezequiel capítulo 46 ou 47 me foge a memória que é um paralelo lá do do apocalipse capítulo 21 e 22 que diz que o fruto dessa árvore e as folhas dessa árvore servem de cura para as nações o que essa árvore da vida frutifica cura as nações Paulo está pedindo que a igreja frutifique boas obras a igreja ela produz frutos e esse fruto é cura para este mundo quantas famílias estão se separando estão brigando existe a presença da violência doméstica existe a presença do vício do álcool existe a presença de tantas coisas ruins mas aqui da nova Jerusalém pode sair um fruto que chegue nessa família e essa família será curada de toda violência de todo vício será transformada quantos jovens no mundo das drogas no mundo da promiscuidade quantos jovens se perdendo neste mundo mas daqui da nova Jerusalém pode brotar um fruto que transforme essas pessoas que lhes dê cura que lhes dê vida quantas crianças estão crescendo com uma educação afastada de Deus mas daqui do inova pode estar saindo um fruto que vai guiar essas crianças por um caminho que quando elas crescerem não vão se esquecer Paulo pede uma igreja que frutifique em toda boa obra mas Paulo pede mais vamos agora para o quinto item que eu quero pensar com vocês ainda no versículo 10 ainda no versículo 10 vou releer o 10 a fim de viver diz de modo digno do Senhor para seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra três itens aqui crescendo no pleno grifa a palavra pleno aí no pleno conhecimento de Deus então olha só esse versículo nós temos ali a palavra inteiro nós temos a palavra toda boa obra e agora crescendo no pleno conhecimento de Deus o que Paulo pede é que o seu quinto pedido de intensidade é que a igreja cresça no pleno conhecimento de Deus não se engane nós temos lá no começo ele fala que transbordeis no pleno conhecimento da vontade lá Paulo estava pensando numa igreja que conhece a vontade de Deus depois ele fala de toda sabedoria entendimento espiritual lá ele estava pensando no discernimento espiritual no entendimento na sabedoria que vem de Deus mas agora ele fala sobre conhecer a Deus no pleno conhecimento de Deus e aqui vai uma pergunta que o Joel vai levar lá para o seminário para os professores ele vai perguntar professor será que a gente pode ter o pleno conhecimento de Deus aí o professor vai falar que não aí o Joel vai falar mas Paulo pediu vocês viram aqui o pedido que ele faz que a igreja cresça no pleno conhecimento de Deus gente que pedido mais doido é esse eu quero vamos pedir hoje eu quero que o pastor Fernando que o nosso irmão Joel que o irmão Alexandre que o Celso que o Edson que o Everton que o nosso irmão Marcelo que o Renato que as nossas lideranças que a nossa irmã Lília eu quero que a nossa igreja tenha o pleno conhecimento de Deus eu acho que se eu colocasse isso na lista de pedido alguém ia falar não esse pedido está errado está muito arrogante como assim alguém ter o pleno conhecimento de Deus Paulo sabia que é impossível ao homem ter o pleno conhecimento de Deus quer ver só leia comigo aí Romanos capítulo 11 versículo 33 ao 36 olha só o que Paulo diz sobre conhecer a Deus lá em Romanos 11 33 ao 36 ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos inescrutáveis que não dá para esquadrinhar não dá para investigar é inescrutável conhecer quem Deus é e tudo sobre Deus quem pois conheceu a mente do Senhor alguém foi capaz de conhecer a mente de Deus ou quem foi o seu conselheiro será que alguém foi o conselheiro de Deus ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém então aqui em Romanos capítulo 11 Paulo está dando um grito ó profundidade da riqueza do conhecimento da sabedoria é profundo demais eu tento investigar e o capítulo 11 de Romanos 9, 10 e 11 é o mais polêmico de Paulo que trata da questão do livre-arbítrio da predestinação é um dos mais polêmicos tem livros e discussões até hoje sobre isso e parece que Paulo vai discutindo vai entrando nessa questão vai entrando nessas questões difíceis e de repente ele dá um grito ó profundidade da riqueza da sabedoria é demais para mim é inescrutável é difícil demais é inexplorável o tanto de conhecimento que existe sobre Deus mas tem um detalhe não é porque é impossível que eu não desejo é impossível conhecer plenamente Deus mas como eu desejo conhecê-lo é impossível ser cheio plenamente de Deus pois Deus é aquele ser imaccessível mas como eu desejo me encher dele Paulo ele sabe que conhecer plenamente Deus é impossível nós vamos passar a eternidade conhecendo sobre Deus nunca vai chegar o momento que você vai falar assim pronto já conheci tudo sobre Deus já passei aqui na eternidade um período de mil anos eu já sei tudo nunca é inescrutável é inesgotável nós somos uma gota em um oceano que é Deus é algo desse tipo mas não significa que Paulo não desejasse e por isso ele pede Senhor o que eu peço a ti é que a igreja de Colossos cresça no pleno conhecimento de Deus e talvez para não haver contradição a palavra crescimento é importante pois o conhecimento de Deus ele é insondável mas nós crescemos nele é um conhecimento sobre Deus que nós vamos crescendo 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 e jamais vai parar de crescer pois sempre teremos mais a saber sobre este Deus maravilhoso sempre mais a amar sempre mais a adorar é um crescimento que cresce infindavelmente crescendo é isso que ele pede mas o que que é esse conhecimento aqui sim é um conhecimento acadêmico é um conhecimento reservado apenas para aqueles que são é um título que eu não gosto muito eu não tenho mas é um título que eu acho tão assim me desculpa se alguém é mas sou um pouco arrogante alguns doutores em teologia são chamados de doutores em divindade olha que coisa doutor em divindade é um negócio que soa assim tão poderoso como se o cara fosse um doutor em Deus ou nos deuses seja lá o que for que isso queira dizer mas mas não é esse tipo de conhecimento lembra quando Jesus disse pai graças te dou pois ocultaste essas coisas aos sábios entendidos mas revelaste aos pequeninos a palavra conhecer é uma palavra muito interessante a palavra conhecer aqui é um conhecer de proximidade é claro que o conhecimento intelectual o conhecimento que vem dos estudos o conhecimento acadêmico pode contribuir ou não depende da sua postura do item que eu estou dizendo agora se o seu conhecimento for apenas intelectual apenas no sentido acadêmico ele não vai atingir o conhecimento que a Bíblia quer que você tenha que Jesus quer que você tenha é o conhecimento da proximidade da intimidade vocês pode soar assim um pouco meio talvez um pouco constrangedor mas a Bíblia usa essa expressão e eu vou ter que falar lá em Gênesis no capítulo 3 4 lá no início capítulo 4 quando Eva tem o primeiro filho as traduções mais antigas a revista e corrigida ela costumava colocar assim Adão conheceu a Eva e Eva teve um filho Adão tornou a conhecer a Eva e ela teve outro filho o conhecimento que lá no texto de Gênesis é uma relação sexual ele significa o conhecimento mais íntimo o conhecimento das intimidades entre o homem e mulher e depois Paulo ele vai falar da relação do marido e da esposa e parece que ele está falando só do casamento mas no final ele diz isso é um mistério mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja que é a noiva é um conhecimento íntimo é um conhecimento de profundidade de proximidade que na nossa visão terrena é comparada da relação do homem e da mulher do esposo e da esposa é esse conhecimento que nós temos que crescer é um conhecimento tão intenso que Jesus começa a fazer parte da minha vida e a minha vida começa a fazer parte da vida de Jesus é aquela mistura que foi pregado já aqui da videira verdadeira em que os ramos estão ligados na videira e só tem vida quando existe essa conexão é o conhecimento que se aproxima dessa mistura quando Jesus diz que aquele que não comer da minha carne não beber do meu sangue não tem parte em mim não se referindo a ceia pois ainda nem se pensava nisso e ele falava para um público que iria entender mas era se apropriar da vida de Jesus no seu mais íntimo é um conhecimento tão próximo sabe aquele conhecimento quando alguém se aproxima de você você conhece uma pessoa há tanto tempo e ela faz alguma coisa diferente que foge do padrão e você fala assim peraí eu não estou te conhecendo o que você quer dizer eu te conheço seu jeito de ser seu jeito de agir seu jeito de viver o que você fez agora ah isso não é você isso não foi você vocês já viram aqueles filmes ou séries em que alguém assume o lugar de outra pessoa e como que se descobre que não é a pessoa verdadeira porque a pessoa ela fisicamente se parece mas o seu jeito a sua forma de agir a sua conduta é diferente nós temos que ter um conhecimento de Deus que é muito além do intelectual é um conhecimento da vida de Deus na nossa vida e Paulo pede para que cresça no pleno conhecimento de Deus então o nosso pedido é que a igreja batista de Nova Jerusalém conheça mais a Deus conheça mais a Jesus peça por mim peça pelo pastor Fernando peça pelo Joel peça pela nossa igreja que os nossos pastores que os nossos líderes que os nossos membros que os nossos jovens te conheça tanto a Deus que tenha vida confundida com a sua não peça apenas que a nossa igreja tenha muita teologia apenas no sentido acadêmico mas não que a nossa igreja tenha todo o conhecimento possível acadêmico mas muito mais do que isso que se transforma em vida que se transforma em realidade integrada a prática da vida cotidiana para que alguém olhe para cá e fale aquele lugar diferente eu não sei o que tem lá eu não sei o que tem lá mas eu me sinto bem estar lá mas nós sabemos o que tem aqui sabemos que Jesus habita entre nós é esse o tipo de conhecimento que nós queremos o conhecimento que vai nos identificando com ele mas vamos seguir que tem mais dois itens para tratar vamos agora para o versículo 11 versículo 11 agora olha que coisa maravilhosa que Paulo pede para a igreja de Colossos sendo fortalecidos com todo grifo todo sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória sendo fortalecido com todo o poder gente se eu colocasse isso no grupo de oração vocês me chamariam de pretencioso demais você já pediu para a igreja batista de Nova Jerusalém ser fortalecida com todo o poder de Deus você já pediu o poder de Deus na sua vida eu já pedi Deus me dê capacidade me dê poder para ensinar para pregar para apacentar mas alguma vez você já falou Deus me dá todo o poder você já pediu isso ou já pediu para alguém Deus que nossa hoje à noite Senhor nosso irmão Joel vai pregar que ele tenha todo o poder de Deus em sua vida a gente não fala isso mas olha o que o apóstolo Paulo pede sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória então se é para pedir pede grande então nós vamos pedir Senhor eu sei que é ousado demais mas eu quero ser de uma igreja que experimenta todo o poder eu sei que isso é até impossível mas é o que eu quero Paulo sabia é impossível todo o poder mas é o que eu quero é o que eu peço para a nossa igreja é o que eu peço para o nosso povo eu quero ver o Marcelo e a equipe do louvor cantando com todo o poder eu quero ver a irmã Lília e os irmãos as irmãs que dão aula no Innova dando aula com todo o poder eu quero ver a equipe dos jovens atendendo na recepção ou no louvor com todo o poder eu quero ver o pastor Fernando nosso irmão Joel eu também eu quero pregar com todo o poder eu quero ver o irmão Everton ensinando na formação de líderes com todo o poder eu quero ver aqui na recepção a Rose a Ruth os irmãos que ficam aqui com todo o poder eu quero chegar no estacionamento e ser recebido por irmãos que estão permeados com todo o poder eu quero que a diretoria da nossa igreja faça reuniões revestidas de todo o poder eu quero uma equipe técnica uma equipe de som que trabalhe aqui numa comunhão e vivendo com todo o poder tendo fortalecido com todo o poder e na força da sua glória aí Paulo foi longe demais não será não? na força da glória de Deus a glória de Deus entre nós eu vou falar uma frase aqui de um político quem será o político que disse isso? o poder está no tambor de um revólver o poder está no tambor de um revólver existem outras versões que dizem que o poder está no cano de um fuzil o poder está no cano de um fuzil sabe qual foi o político que disse isso? você errou não é dos dias de hoje não está vivo e ele era comunista Mao Tse Tung Mao Tse Tung líder da revolução socialista chinesa que transformou a China numa república popular comunista ele disse certa vez que o poder estava no tambor de um revólver e outras traduções alguém colocou que ele disse que o poder estava no cano de um fuzil de fato as armas são muito poderosas vocês já viram o poder de destruição de uma arma atômica uma bomba uma bomba acabou com uma cidade inteira desintegrou uma única bomba matou mais de 100 mil pessoas isso há 70 anos atrás imagina hoje o teólogo George Mutman grande teólogo luterano ele escreveu certa vez que depois do final da segunda guerra mundial pela primeira vez a humanidade criou armas que pode se extinguir a humanidade já havia criado armas que poderia matar um ao outro mas pela primeira vez a humanidade criou armas armas que pode colocar fim a toda a existência da humanidade então arma realmente é uma coisa poderosa tem o poder de destruir tem o poder da imposição tem o poder de dobrar opiniões depois do ataque de Hiroshima e Nagasaki o Japão se rendeu quem seria o Japão diante de um país que tinha uma bomba que só uma bomba sozinha devastou uma cidade inteira então o imperador japonês o Japão teve que se render mas nós estamos falando de um outro poder nós estamos falando do poder que aparece em Zacarias capítulo 4 versículo 6 lá em Zacarias capítulo 4 verso 6 prosseguiu ele e disse esta é a palavra do senhor Azorubabel não por força nem por poder mas pelo meu espírito diz o senhor essa palavra poder aqui bem traduzida na corrigida violência não por força nem por violência esse poder aqui seria o poder da violência mas pelo meu espírito diz o senhor muitos ainda hoje acreditam que a ordem que a transformação da sociedade virá pelo poder das armas pelo poder de um exército que vai manter a ordem e não se preocupe nós temos isso de todos os lados nós tivemos o poder da imposição da arma com ditaduras ateístas seja em Cuba seja na Coreia do Norte seja na China na União Soviética na Hungria nós tivemos o poder da bota das armas nas ditaduras de direita da América Latina nós tivemos o poder das armas dos extremismos islâmicos do Estado Islâmico de países de Revolução Islâmica nós tivemos o poder das armas mas também em países que defendia a família que defendia teoricamente a família Deus e a nação como o fascismo italiano que deu a Igreja Católica o Estado do Vaticano no Tratado de Latrão de 1929 nós temos o poder que foi usado nas cruzadas por cristãos em nome de Deus usando a arma fazendo a guerra mas não é esse poder que Paulo está falando e nem o poder que nós vamos pedir para a nossa igreja mas é o poder do Espírito de Deus o poder que faz essa igreja ser transformadora geradora de vida hoje pela manhã nós ouvimos na pregação que não será os meios e projetos políticos que vai mudar o nosso bairro mas que vai ser uma igreja que vive o poder do Evangelho que vai trazer transformação para este lugar é este o poder que nós vamos experimentar não há bomba atômica não há arma nuclear não há força das armas que pode com o poder do Espírito de Deus que há de se mover entre nós que vai mover o Inova que vai mover as pregações que vai mover o louvor que vai mover o coral peça a Deus todo o poder para esta igreja Paulo pediu e nós vamos pedir e nós vamos conhecer agora na vida de Paulo quando ele experimentou o poder das armas como o Malte Setum que disse mas depois o poder que ele pediu a Deus se manifestou eu quero ler com vocês Atos capítulo 16 versículo 22 até o 24 perceba o poder das armas levantou-se a multidão unida contra eles Paulo e Silas e os pretores rasgando-lhes as vestes mandaram açoitá-los com varas e depois de lhes darem muitos açoites os lançaram no cárcere ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança este recebendo tal ordem levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco Paulo aqui está experimentando os pretores o pretor era um cargo parecido com os juízes no império romano nós temos os pretores Paulo experimentou o cacetete da força militar da época os açoites com varas ele não está apanhando de bandidos ele está apanhando da força militar e do governo daquela época Paulo experimentou a força da arma ser aprisionado não numa cela comum mas no cárcere inferior e com seus pés amarrados no tronco essa é a força que Mao Tse Tung disse quando ele disse que o poder está no tambor de um revolver mas eu quero mostrar para você agora o poder que Paulo pede para a igreja dos colossenses e que nós vamos pedir para a nossa vida ainda no capítulo 16 lemos agora a partir do versículo 25 e o 26 por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam próximo de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão abriram-se todas as portas todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos irmãos o poder de Deus é incrível aqueles homens vamos examinar como esse poder tocava a vida de Paulo e Silas e não começa no terremoto começa antes Paulo e Silas apanharam com vara estavam com presos no tronco no cárcere inferior no lugar fedido escuro sujo com ratos para assustar alguns irmãos e talvez tenha medo de rato mas imagina você nesse cenário qual seria essa postura xingar blasfemar Deus me abandonou hoje nós perdemos o emprego e nós xingamos e blasfemamos e queremos perder a fé hoje o time de futebol de alguém perde a pessoa fica triste e já perde a fé calma estou exagerando mas hoje por qualquer motivo a gente parece que está perdendo a fé Paulo e Silas apanharam foram envergonhados presos no cárcere interior no meio de um monte de bandido sendo visto como bandidos e criminosos presos o que eles faziam cantavam e oravam o poder de Deus em nossas vidas ele nos faz cantar em meio às dores ele nos leva a orar no lugar de xingar e blasfemar ele nos dá uma vida que é capaz de adorar em meio à tempestade nos dá uma vida que é capaz de mesmo perdendo tudo fazer como Jó se lançar com o rosto em terra e dizer Senhor nu vim a este mundo e nu tornarei o Senhor Deus o Senhor tirou bendito é o nome do Senhor e em tudo Jó não pecou contra Deus é claro que aos olhos humanos isso é impossível mas o poder de Deus na vida do homem ele faz o impossível é o poder de Deus que fez Paulo e Silas cantarem e orarem à meia-noite a ponto de todo cárcere ficar em silêncio e começar a ouvir que homens são esses que mesmo apanhando consegue cantar que mesmo em meio a dores não xinga os seus deuses mas pelo contrário louvam aos seus deuses que eles não conheciam ainda e de repente de repente tudo treme todas as cadeias se abrem todas as portas se abrem eu quero que você perceba a extensão desse poder a gente só fala do terremoto na sequência o carcereiro quando vê que tudo está aberto ele tenta se matar sabe por quê? no império romano imagina se isso fosse colocado hoje no império romano se alguém um carcereiro deixasse um preso fugir ele seria punido com a pena do preso então ele seria morto e o carcereiro ele busca a espada para cometer suicídio e Paulo sai e fala não faças isso todos estão aqui ninguém fugiu você já imaginou hoje um cárcere ele ficar todo aberto e nenhum preso fugir? você já imaginou hoje um cárcere ele todo ficar aberto e nenhum preso fugir? e Paulo diz não cometa isso ninguém fugiu todos estão aqui e agora eu pergunto aquele que te agride aquele que te bate aquele que te odeia o que você sente em relação a ele? e Paulo é aquele que se aproxima do carcereiro o inimigo do evangelho o inimigo que representa o império romano perseguidor de Paulo não sei se foi ele que bateu em Paulo mas ele é do mesmo time ele é do mesmo grupo e ele aquele homem que via talvez Paulo como inimigo olha para Paulo e diz o que eu preciso fazer para alcançar a salvação e Paulo diz creia no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa e o inimigo de Paulo pega Paulo e Silas leva para a casa dele dá um banho cuida dos vergonhos e está escrito que põe a mesa e serve uma mesa para Paulo e Silas depois Paulo e Silas não foge volta para a prisão e lá eles pedem uma audiência e serão libertos esse é o poder que faz coisas incríveis é o poder que não impediu Paulo de apanhar com varas que não impediu de irem para o cárcere interior mas que lhes deu um coração capaz de agradecer e orar em meio à aprovação que rompeu todas as portas e grilhões e serviu de testemunho para todos os presos presos bandidos muitos deles e para a guarda defensores da lei ainda que agiram contra injustiça mas serviu de testemunho que o Deus de Paulo o Deus que Paulo pregava era verdadeiro que uniu agora o carcereiro se torna irmão de Paulo com sua família a ponto de receber Paulo ah eu quero que a igreja batista de Nova Jerusalém experimente todo o poder e de repente coisas que nós não esperamos vão acontecer famílias libertas lares transformados corações transbordando querida igreja e por fim a última coisa que Paulo pede no verso 11 ainda em toda as duas últimas linhas ali no finalzinho em toda olha a palavra toda em toda perseverança e longanimidade o último pedido intenso de Paulo que a igreja tenha toda perseverança e longanimidade querida igreja você tem paciência você tem paciência comigo talvez não seja uma pessoa tão legal você tem paciência comigo você tem paciência com a igreja com as pessoas e tal nós precisamos de longanimidade sabe o que é longanimidade é a ideia do longo é uma paciência longa e Paulo pede que a gente tenha toda longanimidade a igreja precisa de paciência a igreja não tem que se desesperar uma igreja que não tem longanimidade ela se vende ao mundo se vende as ideologias se vende as políticas se vende a essa existência mas uma igreja que tem longanimidade ela sabe aguardar a mão de Deus que virá sobre ela a igreja precisa de perseverança Paulo elogia essa igreja várias vezes como nós vimos na mensagem da manhã muito amor muita esperança muita fé mas ela tem que ter toda a perseverança ela não pode desanimar ela não pode desistir ela não pode voltar atrás ela tem que perseverar então Paulo pede que essa igreja tenha toda a perseverança e toda a longanimidade querida igreja Jesus contou certa parábola que ele dizia vamos ler rapidinho Lucas 13 6 ao 8 e aí a gente encerra já a nossa mensagem o que é longanimidade é o que está nessa parábola então Jesus proferiu a seguinte parábola certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou pelo que disse ao viticultor há três anos veio procurar fruto nessa figueira e não acho pode cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra ele porém respondeu isso é longanimidade senhor deixa ainda este ano até que eu escave isso é longanimidade com perseverança até que eu escave ao redor dela e lhe põe estrume continuando se vier a dar fruto bem está senão mandará cortá-la o homem queria cortar a árvore pois ela não dava fruto há três anos chega aquele que cuidava e ele tem um gesto de longanimidade de paciência não vamos esperar mais um ano isso é espera é longanimidade perseverança eu vou cuidar melhor eu vou adubar melhor eu vou continuar investindo nela você já parou de investir em vidas em pessoas na família você já abriu mão já desistiu nós vamos pedir que a nossa igreja tenha toda perseverança e toda a longanimidade é